Sejam todos bem-vindos, esse é o No Ar, programa de entrevistas da 100% Skate, que volta em um novo formato. E hoje estamos aqui recebendo o Biano Bianchini para falar de muitas coisas, inclusive desafio de rua. E o Biano é um dos caras que participou de vários desafios, tem história nesse evento. Ele está aí para a gente conversar hoje sobre muitos outros assuntos também. Primeiramente, obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui falando do desafio. Cara, eu olhando esse vídeo, voltei no tempo, porque o desafio foi uma parada que marcou muito na nossa história, na nossa geração. Veio essa ideia de ter esse evento de rua, uma coisa que para mim é a minha essência, é uma coisa que eu gosto muito, a gente vive isso. Você participou de três edições? Três edições. O primeiro, São Paulo, Uberlândia e o do Mato Grosso, foi essas três edições. Queria ter participado de mais, mas acho que essas três, a primeira, para mim foi uma coisa muito marcante. O rolê, estar com os amigos, circulando por São Paulo, andando nos picos, tinha obstáculo surpresa. Foi muito legal, acho que era uma coisa que a gente precisava e faltava no skate, uma coisa trazendo a raiz, trazendo o skate verdadeiro mesmo, que é o que a gente vive. O skate hoje em dia tem várias vertentes, mas acho que a gente tem que manter sempre a nossa essência, a raiz. Acho que é isso que leva e trouxe o skate até aqui. Então, eu só tenho a agradecer, o desafio foi uma parada muito louca, que veio para ficar mesmo e uma coisa visionária, uma coisa na frente, para frente. Porque, em vista do que estava rolando nessa época, o desafio veio para quebrar todas essas regras ali e ser um evento bem core mesmo, bem do que a gente queria mesmo e do que a gente gosta. Você já era um cara que andava em corrimão e nas três edições que você participou, você andou muito nos canos e, inclusive, no primeiro, todo mundo andou muito naquele primeiro cano. Praça, né? Exato, você tem muitas... É legal porque foi uma parada que é bem democrática, tem obstáculos para todo mundo, então é legal que você chegava no pico, se você tivesse afim de andar, você andava, senão você se guardava para andar no pico que era mais a sua cara, então acho que isso que era legal. E, ao mesmo tempo, você estava ali com a galera, com os amigos, apoiando o cara ali, tipo, mó vibe. Então, acho que isso que era legal, assim, essa coisa de, tipo, pô, quero me guardar, quero andar nesse pico. Então, a galera meio que, como era muita coisa, você, às vezes, não conseguia andar em tudo. Então, você tinha que optar por o que você gostava mais, o que você tinha mais, que era mais a sua cara, assim. Então, pô, eu me guardava para o corrimão, então isso era legal. E nessa época aí, juntava, juntou toda aquela gangue de, pô, era só os monstros, assim, era só a galera da época que estava quebrando, que era os principais ali daquela, né, então era uma parada que fazia você evoluir, que te trazia aquela, né, aquela força de você querer fazer a parada, tipo, você estava andando com os melhores ali, você estava com a galera, tipo, que você curtia. Então, pô, a sessão era sempre muito pegada, assim, muito legal. Você falando, então, você participou em São Paulo, em Minas Gerais, Uberlândia, e depois em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, a gente que tem o desafio na memória, e agora estamos todos extasiados com essa volta, né, a gente, como a gente tem o desafio na memória, quase todo mundo que assistia e lembra, tem na mente essa coisa daquele corrimão que você levou embora. Conta essa história, o que você lembra exatamente disso, como que foi? Como eu falei, a gente chegava no pico, a gente queria andar de skate, a gente não pensava muito no resultado, assim, eu me lembro que eu me guardava, me guardei pro corrimão, e quando chegou naquele dia ali, eu dei o melhor de mim, fiz uma sessão, porque na real o desafio é isso, o legal é que ele é, é uma sessão, você chega com os amigos ali no pico e anda, tá ligado? Então, o resultado vem depois, na hora você não pensa, assim, então, e ali na hora que eu arranquei o corrimão, ele já tava meio quebrado, assim, eu não tinha noção de nada, eu tava feliz por ter feito a sessão que eu queria, ter acertado minhas manobras e que isso, pra mim, é o que mais vale, e ali veio aquela loucura ali, eu corri mão solta, eu acabei arrancando e levando embora, mas casou, assim, de eu ter ganho, então, foi uma surpresa, foi legal, assim, então, pra mim foi bem marcante também, cara. Pra gente encerrar, então, esse tema, esse assunto dos desafios de rua e partir pro próximo tema, vamos fazer um regresso, os skatistas escolhiam as manobras que eles achavam mais impactantes, fazer um jogo rápido aqui, desses três que você participou, desses três desafios de rua, dessas três edições, mas qual foi a manobra ou um fato que mais te marcou de todos esses, dessas edições que vocês teve? Cara, então, assim, o primeiro, né, eu tenho uma lembrança do primeiro, que foi no corrimão, que eu me lembro do Mamá dando o Sweet Fifty, que na época era muito foda e foi capa, esse dia também eu consegui acertar várias tricks, mas a dele foi uma manobra que pra época ali, pelo, né, corrimão, tamanho, foi uma coisa que me marcou muito, 2001, assim, Então, a gente viveu esse momento, assim, que agora voltando, né, eu acho que a molecada que assistia esses vídeos dos primeiros, né, eu acho que sonhava com isso, acho que pelo que eu vi ali, todo mundo, tipo, tava esperando isso, porque é uma vibe muito louca, assim, é muito legal. Você tá num evento que não é um evento, que é uma reunião de amigos andando de skate, então, acho que a molecada hoje teve, assim, tem muita, né, teve sorte e acho que tem que aproveitar esse momento de ter voltado esse evento, assim, que é rua pura. E essa foi uma das maiores preocupações de toda a equipe que participou do desafio, de que realmente essa volta, depois de 10 anos, ele trouxesse também essa essência do skate entre amigos. E o mais louco, né, no momento que a gente tava vivendo de pandemia ali, que tinha que ter todos os cuidados, então, eu achei muito louco que, dessa vez, teve várias vans, então, cada um foi pra um obstáculo, cada um foi pra um lugar. 30 anos de carreira, teve um documentário recentemente sobre esses 30 anos de skate seu aí, profissional, é, cara, tudo começou mais ou menos aqui, né? Esse é 96, é. Você já tinha ido pra Europa, era a primeira vez? Essa foi a primeira vez, foi a primeira vez. Foi uma grana que eu peguei nesse campeonato do Ibira que eu ganhei, que me levou até a Europa. Todo mundo, assim, naquela vibe de estar lá na Europa, de andar nos picos, esse lugar aqui, isso foi na estrada, na autobã, a gente tava indo, acho que pra Alemanha, foi num trajeto de um país pra outro, assim, que a gente olhou esse pico na estrada e falou, não, para, para, para. E, cara, a gente andou numa autobã, numa estrada da Europa, que os carros passavam a 190, 200 por hora aqui nessa estrada. E pra história da 100%, essa capa aí de número 8, de 96, tem muita, muita simbologia, essa ida dos brasileiros, mostrar lá pros europeus, pro circuito. Tanto que nesse último ano, nos 25 anos da 100%, a gente fez uma nova coleção de roupas, né? E nela a gente fez essa homenagem, né? Dessa sua capa. Pra 100% Skate, isso é importantíssimo, porque essa é a sua primeira capa, você faz parte da história da 100%. Aqui estão os logos da 100% que mudaram ao longo dos anos, e provavelmente nessas mudanças você tava presente, em mudança de logo, na capa, tem essa aí de 2002, você faz parte intrínseca da história dessa publicação. Muito antes de eu estar aqui, então o respeito é muito grande, não só porque você tá aqui na minha frente agora, mas por tudo isso de história, história, né? É, é o que eu falei antes, a revista pra gente era, é, e na época, sabe, era tudo, assim, a gente tinha que tá aqui, pra você tá no game, pra você, pô... Eu, quando eu comecei a andar de skate, antes de eu vir pra São Paulo a primeira vez, eu andava, comecei a andar de skate na pista, Então, o que que eu fazia? Eu não tinha muita, muita informação, assim, eu me lembro que eu ia pra uma banca lá que tinha perto, perto da pista, que era o único lugar que tinha uma revista, não me lembro que revista que era na época, isso no final dos 80%, E a gente ficava ali, tipo, folheando, olhando os caras, falava, nossa, puta, eu quero tá aqui, eu tenho que ir pra lá, eu tenho que tá fazendo parte disso, Então, a revista me, também, sempre me trouxe essa, esse gás, assim, essa capa aqui também foi uma coisa que, na época, também não existia muito isso, e, né, de ser, tipo, uma capa dupla. Na mesma época que tem essa manobra, teve um vídeo da 100%, que eu tenho parte também, que foi o, até o fim, E aí veio, assim, essa ideia, assim, de, pô, tem a capa, tem a parte no vídeo, o nome até o fim, Por que que a gente não faz uma capa dupla, dobrando, que o cara vai tá vendo, né, o começo da manobra, e pra ele ver a manobra inteira, ele tem que ir até o fim, né? Então, também foi uma história, assim, uma capa que eu gosto muito, assim. Edição 98, Biano Bianchini, agora terceiro fotógrafo, Homero Nogueira. Essa também tem uma história, com essa capa, ela veio de, de uma dessas sessões ali, de, produzindo uma entrevista pra revista, e eu me machuquei nessa época, né, e aí acabou que não saiu a entrevista, mas saiu a capa, Então, foi muito legal, porque eu tava machucado, pô, essa época, machucar o joelho, operar, pra gente era morte, assim, né? Eu lembro que eu ficava, pô, nunca mais vou poder andar de skate, né? Hoje em dia tem mais informação, tem mais, né, medicina mudou muito, mas na época a gente tinha aquele medo de perder, pô, na época eu tive sorte também de estar na Volco, já estar em marcas que, né, que tava sempre ali apoiando, e foi uns caras que me ajudaram muito na época, pô, pagaram a cirurgia, os caras me manteram ali na marca, me deram todo o apoio, acho que isso ajudou muito também a eu me recuperar o mais rápido possível, né? Então, isso foi, isso era, na época era o medo que a gente tinha de se machucar, e a marca, né, muitas te abandonavam, né? Então, pô, essa época eu tava na Volco, a Volco me abraçou, me deu todo o suporte, né, pagou o melhor médico, melhor fisioterapia, e, então, essa capa tem essa história que eu curto muito, assim. E vocês tem essa de 2004, que você já falou dela também, capa do desafio? Esse foi o desafio de Uberlândia, né, também tem uma história legal e, pra mim, é muito importante, assim, pela, pela foto e pela sessão que foi, pelo momento, né, por ter sido no desafio. Isso foi numa tour da Converse, tá, e tava rolando uma square, essa foto é do Duzinho, se eu não me engano. Eduardo Brás, e, pô, eu sempre, toda vez que eu ia pra lá eu curtia andar aqui, então, esse, essa foto também me diz muito, assim, porque foi muito louca também, que na época eles fizeram uma, uma promoção, uma campanha, uma, uma votação, eu tinha duas fotos boas pra capa. Uma era um Wally. É, um Wally, né, isso foi no Rio de Janeiro, em Niterói, esse Wally. Então, era o Wally, que era uma, puta, muito legal também, eu curtia muito essa foto, eu curti muito, assim. E essa aqui, então, a galera acabou escolhendo essa, que é uma puta foto também, bonita pra caramba. Foto do meu brother, do Duzinho. Vamos pra última. Na verdade, a gente selecionou aqui seis capas que você tá, mas, pelo que você lembra, você tem mais, tem capa que apareceu o rosto do desafio de rua, então, mas de manobra mesmo a gente tem seis. Essa aqui, foi a mais recente, não é a última? Essa é a mais recente, exato. 2013. 2013. Rodrigo Cabeça, Lima. Cara, esse, é, essa capa também foi um pico que, que eu fui uma vez pra, pra fazer um rolê lá, com o Jay, e ele me levou nesse pico. E aí, eu fiquei pirando nesse lugar, tipo, não, puta, eu quero dar um fifth aqui, e tal, era um... E aí, eu vim pra São Paulo, e eu tava, acho que, fazendo, produzindo alguma, alguma parte de vídeo, nessa época também. E aí, eu lembrei desse pico, eu falei, não, a gente tem que ir lá, tem que, tem que ir pra lá. Então, eu fui pra BH, só pra andar nessa ponte aqui, tive que fazer um, dar uma lisada no chão, né, teve, foi um dia, um dia foi só pra arrumar o pico, e aí, dois dias andando nesse, nessa ponte aqui. Então, foi um lugar que eu pirei muito, assim, e foi uma batalha também, foi uma coisa que dava medo, assim, foi uma das, né, das triques, assim, que eu já, mais eu tive medo, assim, porque era perigoso, era muito alto, assim, eu me lembro que eu vinha de uma ladeira, tinha que dar um puta gás pra poder passar isso, mas foi louco, assim, então, pô, Na mesma revista teve um timeline, então, e aí teve esse adesivo encartado, com a Converse, tudo bem trabalhadinho sempre, né, aquele jeito, eu acho que, como manda o figurino. Do it yourself, como começou isso aí, começou lá atrás? Cara, eu venho de uma geração que era, assim, final dos anos 80, era totalmente do it yourself, né, final dos anos 80 era assim, A gente tinha que construir as nossas próprias rampas, a gente tinha que arrumar as peças, né, então, a gente tinha que meter a mão, a gente tinha que fazer, nós mesmos, então, no próprio skate mesmo, me lembro que eu arrumava direto, a gente, era aquele shape que a gente tinha que colocar, durepox, Eu peguei aquela transição ali, do final dos anos 80 pro 90, foi totalmente do it yourself, porque o skate, ele era, né, era uma roda 58, 60, E ela, um dia pro outro, ela mudou pra 48, 49, então, o que que a gente teve que fazer? A gente teve que adaptar, nessa época não tinha material gringo aqui no Brasa, Que nem hoje em dia, que qualquer lugar que você vai, qualquer loja tem, então, pô, vamos fazer o que? Você vai comprar um truque que de 5,9 virou 2,9? Você vai fazer o que? Vai comprar outro? Não, torneiro mecânico, então a gente ia lá, cortava os truques, não faz assim, corta, diminui e tal, roda, Eu me lembro que nessa época, eu até ganhei uma grana, com essa transição, assim, com essa mudança, porque todo mundo tinha roda 58, 60, E aí eu me lembro que meu pai tinha uma serra circular lá e, então, não tinha como comprar, sair da 58 pra 48, assim, então, me veio um estalo, eu falei, pô, não, Eu fiz isso na minha própria, eu peguei a minha roda e acabei torneando eu mesmo em casa, né, tipo, e aí meus amigos viram e falaram, Nossa, meu, faz pra mim também, então, acabei que eu comecei, fiz ali um, fiz uma grana, acabei torneando a roda da galera toda lá de São Leopoldo, ali, Era tudo do it yourself, tudo, tudo, roupa, a gente tinha que cortar, a gente não tinha calça larga, a gente tinha que pegar roupa antiga, roupa do pai, Pra poder usar, porque a gente usava as calças largô, tênis também, teve uma, essa mudança, assim, de cano baixo pra alto, nessa época, do final dos 80, era tudo cano alto, E aí foi aquela mudança brusca, assim, também, né, de tudo diminuiu, tudo, então, o tênis, o que a gente fazia? A gente pegava o cano alto, cortava, colocava silver tape e tal, então, né. É, quando se fala de DIY no Brasil, as pessoas lembram, na hora de você, principalmente, quando se fala de skate, né, é uma referência. Pô, a gente queria andar em corrimão, não tinha, mas tem esse corrimão aqui, mas ele é perfeito, quase perfeito, porque ele não tem chão na volta, Então, pô, vamos fazer o quê? Vamos fazer o chão, sabe fazer cimento? Sei, pô, vamos fazer, então o quê? A gente começou a adaptar os picos, entendeu? A borda não escorrega? Opa, tem massa plástica, vamos passar na borda, entendeu? Então, não tinha como não, pra gente poder andar de skate e fazer o que a gente queria, poder andar num corrimão, poder andar numa borda, a gente tinha que meter a mão mesmo na massa e... E agora você tá com a Solid, explica, o que é a Solid? Como surgiu a ideia de ter essa sua marca? É shape? É uma marca de shape, né, a Solid veio, assim, num momento de falta de, acho que de marcas de shape, de marcas, né, legais, assim, tipo, no começo dela eu fiz tudo, comecei a desenvolver uma outra coisa que eu não tinha, que, pô, comecei a fazer umas colagens, comecei a desenhar algumas coisas... Seguindo ao pé da letra, o do it yourself, né, faça você mesmo. É bem isso, é uma coisa que é a minha cara mesmo, que é o, né, foi uma parada que eu desenvolvi, é totalmente desenvolvida por mim, o logo, é nome, é, toda assim, basicamente as primeiras artes, foi tudo eu que fiz. E o significado do nome? O Solid, acho que, né, todo esse momento, assim, de carreira, de idade, de tempo de skate, acho que foi uma parada que se encaixou muito, o nome, era uma coisa que eu tinha, tava pensando muito e... E aí o sólido, né, o Solid veio disso, de uma fase sólida que eu venho, que eu tô vivendo e... É... de família, de skate, de carreira... É... então acho que tem a ver comigo, né, uma vida sólida, o skate sólido, carreira sólida, Então, foi... o nome, ele veio através disso, de... da minha história mesmo, então... Acabou que se encaixou perfeito, assim, acho que era o momento, né, o momento de fazer uma parada minha E, pô, era uma quarentena que eu tive muito tempo pra... pra aprender e, né, que nem eu falei, esse shape mesmo Foi eu que desenvolvi, foi uma parada que eu fiz, então... É isso, é... é... vida sólida, né, shape sólido... É... é isso que faz ter... um skate sólido, né. Biano, lá dentro, na redação, a gente tava folhando revistas ali, vendo fotos, suas capas e... A gente viu anúncios lá dos... dos anos 2000, especificamente, de você na Volco Como que é sua relação tão longeva, assim, com essa marca? Como que é o apoio que você recebe? Cara, então, é... muito louco, né, é... 21 anos, assim, se for ver, é... uma vida, né, e é... muito difícil isso acontecer, assim Essa época a gente... o moleque não deve saber, mas... é... essa época a gente, pra arrumar... pra ter, né, patrocínio Às vezes a gente tinha que fazer a Sponsor Me Tape, que é uma vídeo... uma VHS com uma videopart, assim, isso em 99, que eu tava lá nos Estados Unidos Eu tinha essa fita e entreguei pro Remy, né, que é o cara da Volco até hoje, e... pra tentar entrar na marca Porque, naquela época eu tava ali morando, eu tava filmando pro Digital, eu tava bem envolvido, assim... 99 pra 2000 foi a época que a marca veio pro Brasil, ali foi uma mudança de ideia, assim, que já... que a Volcom veio pra mudar mesmo, né Essa coisa de ter o... né, de dar o suporte mesmo, é... a gente poder se sentir seguro, foi a época que eu comecei a fazer Né, que eu me senti seguro mesmo, de poder ter uma família, né, ter filho E... aí depois vim morar pra São Paulo, trazer a família, morar em São Paulo Viver do skate, né? Viver totalmente do skate com uma, né, com suporte bom, assim, uma parada que você possa só se dedicar pro skate, assim E, cara, eu ajudei ali, né, todo o processo da Volco no Brasil, eu fiz parte, né, desde o começo, eu tô desde 2000, então... Quando ela chegou, então eu tive a oportunidade de ajudar a montar equipe, de, meu, direcionar muito a galera lá dentro É... de fazer essa parte ali, teve uma época também que eu... é... ajudei muito ali na parte do skate, né, dentro mesmo do escritório Com eventos e... é... animais na pista, foi um... né, um evento... É... que eu fiz, assim, que eu... é... fui encarregado ali, vem dizer, tipo, os caras me falaram, ó, você... Te deram a incumbência de... vai lá, Biano, você faz... Faz aí, cuida do teu jeito, então eu tive a oportunidade de aprender também isso, eu trabalhei... é... animais na pista A gente chegava, era um... é um evento pra molecada, gratuito, que distribuía premiação pros moleques Pra descobrir ali, novos talentos, teve... né... Teve uma galera que saiu desses eventos da Volcom, do Animais na Pista Pra gente encerrar esse assunto todo que a gente teve, de história, de 100%, de... muito skate, muita vivência Tem um cara novo lá na Volcom, que tá levando também o seu bastão ali no desafio O que que você pode falar desse... desse pequeno, grande skatista aí? O vizinho, né? O ratinho... O ratinho... O ratinho... O rato branco... O rato branco, ele... cara, eu acho que... eu me vejo muito nele, assim, ele... Quando eu era... quando eu tinha a idade dele... Eu... tenho fotos, assim, que... que é muito parecido, assim... Veio do interior... Veio do interior, é... e é um moleque que... pô, todo mundo conhece ele... Como, né, um cara que anda no Bowl, que é o... que anda no parque... É... mas é um moleque que começou fazendo street, né? E hoje, ele fazendo parte do... do... do desafio, o desafio de rua... É... foi uma coisa que... foi uma surpresa pra todo mundo, né? Eu, o Douglas, o pessoal da redação que estamos acostumados... A gente é da mídia do skate, a gente já sabia desse histórico do Luizinho do Street... Mas confesso... Que tá lá acompanhando o desafio de rua... E ver o que ele andou... É... deixa a gente muito mais impressionado e sem spoilers... Então esperem os... os episódios aí do desafio de rua... Biano... É isso... Obrigado pela conversa... É um prazer poder... Desfrutar... E... Se deleitar com essas histórias... Dessa coisa que a gente ama tanto... Que é o skate brasileiro... E que você... Tem uma parte imensa nisso tudo... Cara... é... Pra mim é... É muito legal, assim... É um prazer estar aqui... Na 100%, como eu falei... Nessa... Nessa mudança também... Acho que é legal ver... Ver... A 100%... É... Viva aí, né... E... Fazendo parte... Continuando na história... E pô... Eu... Tenho hoje a história que eu tenho... Porque a 100%... Né... Ajudou a isso... Eu agradeço muito também... Então... É um prazer estar aqui falando... E... O Luizinho contar essa história... E... É isso... A 100%... Skate... Viano... Acho que... Caminha junto ali... Acho que é a minha história... Não seria a mesma... Se não tivesse a revista... A 100% aí, né... Acho que nem... Pra muitos, né... Então... É um prazer estar aqui... Satisfação total... Certo... Obrigado, Naga... É isso... Valeu... Valeu...